Com alegria, presido agora, neste terceiro domingo do Advento, a Eucaristia na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. De fato, aqui eu fui ordenado no dia 13 de dezembro de 1992, era também o terceiro domingo do Advento. E aqui nesta Catedral fui ordenado também bispo no dia 11 de fevereiro de 2012. É uma alegria poder voltar aqui, neste mesmo altar, onde diante do Senhor me prostrei para ser consagrado pelo sacramento da ordem, nos graus primeiro de presbítero e depois de bispo. Voltar aqui para agradecer este caminho de 25 anos de vida sacerdotal. Assim, rezo pela Igreja de Juiz de Fora, por seu pastor, Dom Gil Antônio, por todos os presbíteros, muitos dos quais me sinto profundamente ligado pelos laços da amizade, por ter me formado aqui e aqui ter sido ordenado. Também rezo pelo povo de Deus, sobretudo os leigos e leigas deste ano nacional do laicato, para que, comprometidos com sua missão, ajudem a Igreja de Juiz de Fora, cada dia mais, a realizar a sua missão. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, acolhendo o Dom João Justino, que veio para celebrar conosco os 25 anos de vida sacerdotal. Dom João Justino, membro do nosso clero, e nos dá a alegria da sua presença, vindo a agradecer a Deus conosco pelo dom que Deus lhe deu, o dom da vida sacerdotal. Então nós agradecemos a Deus pela sua vida, seu ministério, pedimos a Deus que o abençoe hoje e sempre. Que nós possamos acolhê-lo com alegria, veremos a celebração da Eucaristia nesse momento. Então toda a paróquia se alegra, Deus seja louvado. Para mim é um motivo de muita alegria acompanhar aqui nosso arcebispo quadro judô, Dom João Justino, lá de Montes Claros, e eu, vim aqui juntamente com eu, padre Geraldo Pedro, juntamente com o padre Jorge, que trabalhamos lá no seminário da nossa Arquidiocese. Estamos aqui acompanhando um grupo de 32 seminaristas maiores, filosofia, teologia, e também alguns do propedeutico. Acompanhando com alegria aqui as comemorações dos 25 anos de ordenação presbiteral do nosso arcebispo, Dom João Justino. Para mim tem sido motivo de muita alegria conhecer uma realidade nova, um pessoal fervoroso, um povo muito hospitaleiro, muito alegre. Então que Deus nos abençoe a todos. Nós estamos nesses dias revivendo a alegria, primeiro, da notícia da vinda de Dom João, como arcebispo quadro judô de nossa Arquidiocese, foi para nós motivo de grande alegria. E chegando agora ao final desse ano, mais esse presente que nos foi dado, vir aqui a Juiz de Fora, celebrar os 25 anos de ordenação presbiteral dele. Viemos juntos com 32 seminaristas do nosso Seminário Maior, Arquidiocese de Montes Claros, Seminaristas em Filosofia e Teologia. Então tivemos aqui uma programação muito boa, celebrando com Dom Justino nos vários lugares, por onde ele teve seu processo de formação e caminhada vocacional. Uma grande alegria para nós, de nossa Arquidiocese de Montes Claros. A CIDADE NO BRASIL